e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal era o seguinte no último vídeo a gente chegou aqui nessa ilha né e fiquei de explorar ela né eu acho que quem assistiu ficou com muita vontade de saber o que teria aqui né mas eu espertinho aqui e resolvi finalizar o vídeo antes mas na verdade vai ficar muito bom galera muito longo aí é complicado né que eu fico eu gosto de mostrar passo a passo para vocês mas enfim temos duas ilhas né essa aqui e essa daqui ó que inclusive a gente pode saber o que tem aqui olha tem muita madeira e tem betos cata mano sucata um recurso muito importante aí mano para nós cara então galera o seguinte vamos fazer outro depósito porque esse aqui já tá na sua capacidade quase que mano tá muita tá na sua capacidade quase máxima ali né vamos fazer aqui outro depósito deixa eu ver aqui eu tenho que fazer um upgrade galera para a gente poder construir o depósito mais melhorzinho tá ligado porque esse depósito aqui ele é ele é painha mano ele é bem painha né então vamos lá galera como que a gente faz para mandar aqui os caras para cá explorar mano pode fazer aqui ó clica aqui em resgatar aí vai sair um carinha aqui né daqui para lá não dá para mandar toda a galera não mano porque eu tenho um trabalhando aqui e o outro tá trabalhando aqui no nosso armazém né nosso segundo armazém infelizmente ele tem uma capacidade apenas de 20 de 20 itens é olha aqui ó ele tem uma capacidade de 20 20 itens é bem pouco mano o nosso do nosso barco que tem a capacidade de 100 itens a gente tem como a gente tá produzindo aqui ó ele acaba que esvazia ali mas daqui a pouco ele vai botar as coisas lá de novo e vai lutar de novo mano eu preciso fazer o upgrade aqui ó para a gente pegar fazer o depósito grande tá ligado e como que eu faço depósito grande vou precisar de madeira velho de máquina de madeira cadê a máquina aqui ó é essa aqui ó para poder fazer o para fazer para poder recortar madeira sabe infelizmente com aquela ali a gente não com apenas a madeira seca você não consegue fazer muita coisa aqui entendeu então galera vamos fazer o seguinte mano vamos botar mais um cara aqui para ajudar ali ó botar mais um maluquinho para ajudar e tá aqui ó nosso bonequinho vem e volta pulou na água vai volta pega deixa eu ver ali ó ó esses livros aqui são fundamentais para nossa evolução assim como a sucata metálica a sucata metálica é um item muito importante cara muito importante mesmo tá isso aqui é o desse analisador é pelo nome você já deve deduzir o que o que é isso aqui para que serve nesse aqui é para tirar o sal da água mas no início você não precisa fazer até porque não tem como né eu depende de outras coisas porque a gente tem um reservatório que bem cheio aqui de água mas assim é uma coisa que a curto prazo eu posso dizer assim a gente vai precisar muito desse negócio aí tá ligado mano muito mano casa da sucata transforma seu metal em recursos mais úteis como canos e parafusos interessante já podemos construir isso aqui deixa eu ver aqui mano que a gente pode fazer mais aqui comida barco para fazer isso aqui a gente precisa fazer madeira de para recortar ali tá ligado cara o negócio de barco é muito importante sabe por quê que é importante porque você passa a lutear com barco não 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 mais com nadando só tá quando você manda um barco lutear é é muito mais rápido e ele consegue levar muito mais recursos sabe então falar a nossa vida ficar já zeramos aqui ó tá vendo aqui ó zeramos aqui essa ilha vamos na outra ali mano vamos na outra aqui a gente vê o que tem aqui cara infelizmente não dá para você selecionar colocar outros locais né tu clica na ilha ele automaticamente manda para cá agora porque só jeová sabe lá é deixa eu ver aqui a gente já tá inclusive com o negócio pronto com isso aqui você vai fazer lenha além importante para você por exemplo usar o desanilizador para tirar o sal da água e você vai fazer essa o olden plank que é uma madeira recortada trabalhada né a gente pode dizer pode dizer assim no modo de falar assim é que eu não manjo inglês mas enfim vamos ver que como que é a gente fazer o que aqui galera mano que eu vou fazer ao negócio de barco né beleza vamos fazer dois então vamos fazer dois esse aqui vamos fazer dois e o nosso bonequinho já vai lá sempre observando aqui os os armazéns é para ver se não tá muito cheio e vamos colocar alguém para vir aqui pegar esses recursos e aqui você pode selecionar o que você não quer levar né o jogo ele te dá essa função né é que a gente sabe de cara você jogando aqui você sabe que é complicado aqui é a questão de armazenar desse jogo é muito o loot que você encontra mas você não tem espaço tá ligado mano você não tem espaço para armazenar os para o leves que eu não sei que não e aí e a cara vamos lá ou você caraca precisa de dois cara mano e foi rapidão caraca ué ah eu esqueci de clicar em resgatar beleza beleza ó os dois já estão indo lá vamos fazer aqui o negócio de né porque nossa vida vai melhorar um montão mano vamos lá fazer o trem aqui de barco aqui pode ser pode ser aqui chefe lá e coloca pode colocar aqui mesmo deixa eu só tirar uma dúvida aqui galera quantos que a gente tem aquele recurso beleza aqui a mas não vou gastar vai vamos fazer logo o negócio de barco porque daqui a pouco a gente vai passar sufoco aí com o negócio de com água e comida certeza cara deixa eu ver como é que eu tenho de comida aqui ó peixe como é que eu tenho aqui comida ó tem isso aqui comida enlatada e beleza e beleza mano e beleza mano tá já fui ali a outra semana e agora mano e agora cara a gente já tá acabando nosso combustível tá acabando combustível como é que eu vou fazer combustível mano a como que eu vou fazer combustível mano aqui eu preciso de madeira ó não adianta nada você fazer um negócio de barco se você não tem recurso para fazer barco eu não tenho um negócio de fazer corda né então certa forma não teve um sabe foi muita vantagem não tá ligado vamos fazer o upgrade isso aqui precisa de duas cordas olha não tem como cara você vai precisar fazer um negócio de corda aqui cara é com madeira seco deveria ter feito né aí infelizmente se vai agarrar nós a a gente vai ficar preso aqui sem muita opção né sem sem ter muito o que fazer na vai dar uma olhada aqui como é que tá isso aí ele aqui mano beleza zeramos aí daqui e vamos para o próximo local aqui mano deixa eu ver a gente vai acabar nosso combustível galera vai acabar o combustível mano e eu vou ficar naquele negócio né sem saber o que fazer né até agora não não descobri como que faz as paradas aqui mano tá aqui a gente vai pegar só madeira aqui mano tem só madeira nesse local vamos botar todo mundo para trabalhar aqui para agilizar o processo agilizar aqui o processo e depois vamos levar eles aqui para essa ilha e vamos ver o que tem né ruínas de fábrica a gente eu já vim nessa ruína aqui de fábrica inclusive fica com bandeirinha todo local que você explora fica com bandeirinha olha só interessante o desenvolvedor pensou em tudo né não pensou em todos os detalhes aí para a gente os caras estão dormindo já vem estão dormindo vamos avançar aqui vamos avançar beleza tá amanhecendo o dia espera espera eles levantarem aí e vamos colocar na velocidade normal e vamos lá oué ou vamos trabalhar aí meu filho acabou aí o armazém não dá não a entendi então é não tem problema vamos colocar outro aqui construa outra aí galera constrói outro armazém ó só porque ele pegou o recurso para construir armazém eles pegaram as paradas aqui mano tá cheio de recurso aqui na moral remove vamos lá na na fábrica mano e eu vou esperar a dica de vocês cara porque eu fico perdido acabou combustível mano que que eu vou fazer só deus sabe e nem chegar lá mano vocês estão ó ó aqui não tem como eu não tem combustível só aqui ó e aí moio e aí moio e aí moio acabou combustível acabou combustível e agora e agora zé que que tem aqui livro e sucata beleza vamos lá galera vão lá vão lá vão lá vão lá olha como é que eles vão fazer olá olá rola eles subindo lá vai pega tudo pega tudo deixa eu ver a mais uma aí mais uma ainda vindo aqui eles zera aí mano vou deixar só só dois soltar vamos ver o que que a gente pode fazer aqui tá melhorando aqui a nossa nossa o nosso barco aqui é mano vamos fazer madeira mano vamos fazer madeira vamos fazer madeira é eu acho que com o negócio metálico aqui galera consigo fazer esse negócio de comida aqui ó tá ligado por exemplo com isso aqui ó então a gente vai agilizar isso aqui beleza vamos agilizar esse negócio aqui e eu vou fazer ele aqui mano ó quer nem saber mano eu vou fazer ele aqui desse outro lado e vamos observar quais tipos de material a gente vai conseguir fazer pra assim a gente poder evoluir ó a gente já consegue fazer um negócio de corda e fazer upgrade aqui nas coisas na coisa de madeira mano isso é muito importante é muito importante isso aí viu galera é tá acabando ali o coisa de eita acabou acabou olha lá ó acabou mano não tem o que fazer mais vou ficar preso aqui game over vai dar game over aqui mano não tem o que fazer ó é porque eu não sei jogar eu sei que o jogo o jogo não der não tem condições não tem a menor condições do jogo ser difícil desse jeito o problema sou eu ó preciso de lenha preciso de lenha aqui como é que eu faço lenha é aqui ó só que pra fazer lenha aqui ó só que é o seguinte pra fazer lenha você precisa de madeira seca e eu só tenho 17 mano só tenho 17 como que é como que tá vendo como que é esse negócio é cabuloso mano aí daqui eu conseguiria fazer o coisa de comida só que eu não consigo fazer eu não sei como que faz o combustível sabe eu não sei mano ó aqui a gente tem 3 lata de comida já vai acabar a comida a comida acaba primeiro que a água aí o que acontece é a gente tem isso aqui ó os barcos são são bons pra você lutear e tem um barco de pesca também isso aqui ali você olha lá ó eu consigo fazer o barco de pesca mas já lascou tudo porque eu não tenho como como é que eu vou fazer o como é que eu vou fazer o negócio de combustível aqui galera não tem como mano olha aí ó aqui ó lenha metal ó eu não sei galera reciclagem de plástico oficina para náufragos poder reciclar plástico para fazer recursos mais úteis como redes plásticos tijolos e tijolos de garrafa o que seria esses recursos mano que tipos de recursos seriam esses reciclagem de plástico acho que é isso aqui mano ah tá isso aqui ó mas não tem nada falando aqui de combustível velho eu acho que eu tenho que fazer pesquisa aqui velho deixa eu ver mano coletar não sei o que porque esse save aqui já era galera esse save já era mano é um jogaço mas infelizmente o tio misi não tem inteligência suficiente para jogar isso aqui mano mas eu tenho que aprender né galera eu tenho que aprender mano é um estilo de jogo que eu gosto mas cadê o negócio de pesquisa mano cadê aqui ó negócio de pesquisa aqui ó ó tá isso aqui já vai acabar mano aí como é que eu vou fazer um negócio de pesquisa não vai ter como ó só para tirar a curiosidade aqui vamos dar uma olhada nesse negócio de pesquisa aqui mano para ver que tipo de pesquisa que a gente pode fazer né o que eu acho que sinceramente não tem mais para onde a gente ir mano só tem um pouquinho de combustível ali não tem mais mano não tem mais o que fazer olha o negócio de pesquisa que legal é um quadro mano é um quadro ali ó vamos lá vamos ver aqui não tem como arrastar ah tem sim você clica aqui no branco beleza ó é painel de pesquisa sem pesquisa vamos lá é lugar de armazenamento casa big housing casa de pássaros é alambique solar desanelizador isso aqui é upgrade né pequena caixa d'água caixa d'água tá de comida aqui ó mano caminhão de não sei o que bababá e não sei o que é não sei o que é lâmpada ó aqui não tem nada falando de combustível mano não tem nada aqui não tem outra página aqui ó tem nada mano nada eu consigo fazer as pesquisas em troca dos livros que a gente sai encontrando tá vendo só em troca desses livros aí ó casa de pássaros eu não sei pra que esse espaço serve mano isso aqui é casinha né que a gente faz enfim mas beleza galera pessoal seguinte eu não pretendo acabar acabar com essa série aqui mano esse jogo é muito legal eu queria muito continuar mas eu preciso aprender a jogar mano na verdade eu tava devendo gravar isso aqui porque eu ganhei esse jogo e eu precisava gravar pelo menos pra você estar conhecendo o jogo sabe é mas enfim vamos fazer ó já precisando comida sem água eita ferro mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo aqui desse jogo eu não lembro o nome é não sei enfim é algo assim mas muito obrigado galera a gente se vê no próximo vídeo ao meio dia beleza falou galera fiquei todos com Deus e fui tchau tchau